olá galerinha boa você que me acompanha no canal repórter carne aí vamos aqui para você que não é inscrito se inscreve no meu canal tá a gente tem um estragão em vamos aqui 2020 segue a gente aí final do ano aqui no sítio com essa paisagem maravilhosa hoje é o dia do pessoal preparar churrasco do final do ano né e a carne final do ano aqui vai ser um cabrito pessoal já tá preparando ali vamos mostrar pra vocês um pouco da paisagem aqui do seito da zona rural com esse ventinho gostoso né só a paisagem aqui no sítio do brejo região de bitiranga carnaíba sertão do pajéu pernambuco essa paisagem maravilhosa aí ó muitas árvores as galinhas presas ali aqui o pé de coqueiro ali já está o cabrito pronto o crime preparou o bendito é um cabrito novo médio de nove meses ele já está ali preparando a organizar a buchada pediu a faca ali é preparado branca tá por ali a chefe aí vem a chefe da cozinha tá chegando aqui e o que você tá aqui na cozinha tá tá perto lá alguma coisa aí diga aí chefe um pouco demorado em pouco demorado tá a ponta chega tá chamando atenção aqui tá demorando mas o pessoal tá se organizando já ali a lei desse lei daqui já tá preparando a buchada é isso aí galera você que não é inscrito se inscreve aí no meu canal repórter carnaíba vaqueiro fica por dentro de várias reportagens bacana aqui do sertão do pajéu com essas paisagens é maravilhosa olha só aqui as galinhas presa aqui tô feliz que escapado do natal viva né e aqui essa paisagem e vocês podem ver nesse vento o